Então eu vou começar com essa música porque nós, Sons da Bahia, sempre gostamos de falar sobre nossa terra de casa, nossa música e nossa música. Porque nós somos como a Nova Orleans do Brasil, se você sabe o que eu quero dizer. Então eu vou começar com Voltar para a Bahia. Vou voltar para a Bahia, eu vou voltar Navegar nos saveiros de Salvador Me perder nos sobrados do pelo E descer as ladeiras do elevador Vou sonhar, vou encher o abaeté Devagar, no bom fim encontrar a fé Vou seguindo o carnaval até Quarta-feira de cinzas Na Praça da Sé Bahia, onde o mar é o azul do céu Todos os santos vem celebrar A Bahia de Jorge e Caíme Seria um prazer se ao me ver chegar Me brindasse com seu luar Suas praias guardadas por Iemanjá Oh, Bahia Oh, Bahia Oh, Bahia Oh, Bahia Vou voltar pra Bahia, eu vou voltar Navegar nos saveiros de Salvador Me perder nos sobrados do pelo E descer as ladeiras do elevador Vou sonhar, vou encher o abaeté Devagar, no bom fim encontrar a fé Vou seguindo o carnaval até Quarta-feira de cinzas Na Praça da Sé Bahia, onde o mar é o azul do céu Todos os santos vem celebrar A Bahia de Jorge e Caíme Seria um prazer se ao me ver chegar Me brindasse com seu luar Suas praias guardadas por Iemanjá Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Todos os santos vem celebrar Bahia, onde o mar é o azul do céu Todos os santos vem celebrar A Bahia de Jorge e Caíme Seria um prazer se ao me ver chegar Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Bahia, onde o mar é o azul do céu Oh Bahia Oh Bahia Thank you. Thanks.